Olha aí, que aí já não me cuide. Uhum. Então, não, cara, eu vou aqui. Tenho um móvel que você gostar de seguir. Vou ver se dá até que eu estou batendo. Vou ver se dá até que eu estou batendo. Vou ver se dá até que eu estou batendo. E vou ver se dá até que eu estou batendo. Vou ver se dá até que eu estou batendo. Tchau, tchau. 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 Estava de olho no estrogolófilo, aí vou deixar pra lá estar. Fazendo copo, leite pra ele, mãe. Caneta, né? Fazendo copo. Vou deixar pra ele. Vou deixar pra ele.